E aí, meus queridos e minhas queridas, tudo bem com vocês? Eu tô muito bem! No vídeo de hoje eu vou ensinar como fazer uma pizza em 5 minutos. Se você não tá acreditando, fica até o final que você vai ver o resultado. Eu me surpreendi demais com essa pizza. E é muito simples de fazer. Eu coloquei ali a farinha, o leite, o fermento químico e uma pitadinha de sal. Eu também coloquei o chili, mas isso é opcional. Uma outra opção pra você colocar na massa pra dar mais sabor, pode ser um queijo ralado ou até mesmo o orégano. Eu fiz assim só com o chili, mas vai aí da sua criatividade. E se vocês fizerem, não esquece de mandar lá no Instagram, arroba cozinha da zoeira. Bom, você vai só misturar os ingredientes com a mão mesmo. Ele ficou um pouco grudento, coloca um pouquinho mais de farinha. Não tem problema. Mas segue certinho a receita que tá aqui na descrição do vídeo. Porque a massa, ela fica uma massa úmida, mas ela não pode ficar seca. Bom, né? Se ela é úmida, não pode ficar seca, né Rafael? Bom, não coloca muita farinha, então tem que deixar ela bem úmida. E é muito simples mesmo. Só misturou, desgrudou na mão, você já vai levar pra frigideira untada com óleo. Não precisa colocar muito óleo, é só untar com um pouco e espalhar bem. Aí você coloca a massa e abre com a mão mesmo. Não tem desse negócio de pegar rolo nem nada disso. Faz um formato de disco o mais próximo que você conseguir. Pode não ficar tão perfeito? Pode, mas não tem problema, né? O importante é o sabor. Fez o disco, você vai fritar ela em fogo médio pra baixo. Não pode ser no fogo alto, porque senão fica cru no meio. Ligou o fogo, vai deixar aí por volta de uns dois minutinhos, até você ver que ela ficou dourada. Depois, só virar. E aí, colocar o seu recheio. Primeiro, faz uma camadinha com molho de tomate. Se você não tiver, usa o ketchup. Não tem problema. A pizza é sua. Assim como você vai fazer o recheio da forma que você achar melhor. Eu fiz a minha só com mussarela. Porque era o que eu tinha em casa e algo que eu queria comer. Eu fiz ela pro meu café da manhã. Eu fiz só com mussarela e um pouquinho de orégano. Muito simples. Mas fica aí a seu critério colocar frango, catupiry, milho, bacon, calabresa. E por aí vai. Vai da sua criatividade. E não esquece também de mandar uma foto lá pra gente. Fizer? Arroba Cozinha da Zoeira. Manda a foto. Fala, Rafael, olha só essa receita. Ficou realmente muito boa. E olha como eu fiz. Vou gostar muito se vocês mandarem lá pra mim. Depois, tem que colocar a tampa, Rafael. Tem que colocar. Senão o queijo não derrete. Colocou a tampa. Espera derreter o queijo. E já vai estar pronta a sua pizza. Sensacional. Muito simples. Muito rápida. Em 5 minutos você vai fazer e já vai comer essa pizza. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like. De se inscrever no canal Cozinha da Zoeira. E seguir a gente nas redes sociais. Transcrição e Legendas por Quintena Cozinha da Zoeira.